Deus, sei que sou apenas uma criança, mas te peço, Senhor, força e sabedoria para quando eu ficar bem grandão, ajudar minha mãe pelo esforço que ela faz para me dar um prato de comida, educação e um lugar para morar. Ó meu Deus, às vezes vejo ela chorando pelos cantos e não entendo porquê, mas sinto que o Senhor me enviou para enxugar as lágrimas dela e trazer a felicidade dela e de todas as favelas. Amém. Oh mãe, aquela promessa que Deus fez pra ti, tô preparado, pronto pra cumprir, hoje compreendi a minha missão, tirar os menor do crime, mas instruindo a nação. Quem nasce um guerreiro não morre um covarde, sou filho do amor, herdeiro da maldade, se pá depois dessas é povo e entende, que o sofrimento me trouxe o talento e o poder da rima que entra na mente. A nossa vida eu sei que não tá fácil, muitos ainda são manipulados, culpa do governo que virou as costas, tirou da saúde, tirou do ensino, investiu tudo na porra da copa. Se o governo vive de suborno, faz de nossa polícia fábrica de monstros, mas Jesus me falou isso tão claramente. Diz o rei que julga os pobres com fome, a verdade firmará seu trono para sempre. Coração ferida, alma machucada, vou buscar minha vitória e não paro por nada. Com sorriso no rosto, a lágrima escorrendo, o palhaço acordou, o poeta se criou e como ave fênix está renascendo. Mãe, eu vou honrar no Samuel, a tinta da caneta do ouvido ao papel. Lançou pro mundo e através da minha voz, e aqueles que não chegamos até eles, que Deus só sai, eles chegaram até nós. Olá! Lágrimas caem e borram a letra do poeta, mesmo chorando, eu sei que a vitória é certa. Várias barreiras pra venta me impedir, piro bem tudo, levanto a cabeça, agradeço a Deus por me fazer sorrir. Eu sei que tá difícil, mas não perco a esperança, sigo o ditado, quem tem fé sempre alcança. Eu boto uma fé na justiça de Deus, só eu piso em ninguém, só faço meu corpo, eu só quero o que é meu. O governo não fez o pobre pra pensar. Nós temos que entender que nós somos excluídos sim da sociedade. Como que a escravidão acaba? Quando a pessoa tem o conhecimento, tem o estudo. Eu não tenho o estudo, mas meus filhos estão tendo outra oportunidade. Não existe oportunidade na comunidade. Eu podia discriminar o meu chão, leva lá que saíram, podia, mas eu não posso. Sabe por que eu não discrimino eles? Porque muitos ali não tem nem o que comer, o que beber. Ali dentro, gente, não existe vida. Vocês aqui, graças a Deus, tem tudo. Oh mãe, aquela promessa que Deus fez pra ti, é, tô preparado, pronto pra cumprir. Hoje compreendi a minha missão, tirar os menores do crime, mas instruindo a nação. Quem nasce um guerreiro não morre um covarde, sou filho do amor, herdeiro da maldade. Se pá depois dessas é povo e entende, que o sofrimento me trouxe o talento e o poder da rima que entra na mente. A nossa vida eu sei que não tá fácil, muitos ainda são manipulados. Culpa do governo que virou as costas, tirou da saúde, tirou do ensino, investiu tudo na forra da copa. Nosso governo vive de suborno, faz de nossa polícia a fábrica de monstros. Mas Jesus me falou isso tão claramente. O rei que julga os pobres com fome, a verdade firmará seu trono para sempre. Coração ferida, alma machucada, vou buscar minha vitória e não paro por nada. Mãe, sorriso no rosto, a lágrima escorrendo. O palhaço acordou, o poeta se criou e como a Bifene que está renascendo. Mãe, eu vou honrar meu nome Samuel. A tinta da caneta, a dúvida, o papel. Lançou pro mundo e através da minha voz. E aqueles que não chegamos até eles, que Deus só saia e eles chegaram até nós. Olá! Lagrimas, cai e borra a letra do poeta. Mesmo chorando, eu sei que a vitória é certa. Várias barreiras pra tentar me impedir. Piro bem, tudo levanta a cabeça, agradeço a Deus por me fazer sorrir. Eu sei. Aqui tá difícil, mas não perco a esperança. Sigo o ditado, quem tem pé sempre alcança. Eu boto uma fé na justiça de Deus. Só eu piso em ninguém, só faço meu corre, eu só quero que é meu.